Música Pamela Anderson sobre ex-marido, ele é doente. A definição de sociopata. A atriz saiu em defesa do filho, Brandon, após o caso de agressão ocorrido entre o mesmo e o pai, Tommy Lee. Música Pamela Anderson falou contra o ex-marido, Tommy Lee, após o caso de agressão entre este e o filho de 21 anos, Brandon, que ocorreu na passada segunda-feira. Música Num comunicado enviado à imprensa internacional, intitulado Alcoolismo é o Diabo, Anderson garante que o ex-companheiro perdeu o controlo, mas que o seu comportamento não representou nada de novo. Música Eu oro para que o Tommy consiga ajuda de que precisa. As suas ações são de desespero e humilhação e ele está num ciclo desastroso e fora do controlo. Não está a agir como um pai. Mas não é nada de novo, começa por declarar. Música Pamela também acrescenta que os filhos fizeram tudo o que podiam para ajudar o pai ao longo dos últimos meses, inclusive colocá-lo numa reabilitação, até porque queriam ver o pai a dar a volta por cima. Música Na mesma perspectiva referiu que Lee está constantemente no centro da tristeza, do drama e confusão e que tem ciúmes do talento e da beleza com que os filhos nasceram. Ele é doente. A definição de narcisista sociopata, desgrima. Música Não voltarei a falar com o Tommy até que ele fique sobre o inconsciente, sublinhou a atriz de 50 anos. Mantenho-me do lado do meu filho, que agiu em autodefesa e que temeu pela sua vida, garantiu. Música Em declarações anteriores à revista Pipele, Brandon esclareceu que as agressões aconteceram porque o pai estava embriagado. Música Música